Você sabe quais são os nossos deveres e direitos enquanto cidadão votante? Parece difícil, mas não é. Os nossos direitos e deveres estão na Constituição Federal e é muito importante a gente ter o domínio deles pra sim poder cobrar os nossos direitos. Vem com a gente conversar que a gente vai simplificar tudo, vai ficar fácil de aprender. A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade, o sol nascerá Fim dessa saudade Eita e tem outro alguém para amar Sorrir Senhoras e senhores, manos, minas e monas Esse é o Ativismo Sincero Um programa apartidário que tem a intenção de levar a política básica social a todo mundo Eu sou Ana Clara, você pode me chamar de Ana ou claro se preferir Ao meu lado, Eduarda E do outro, Jaquinho Hoje a gente vai saber mais sobre os nossos principais direitos e deveres enquanto cidadão votante E aí, Duda, qual é o dever que tu acha primordial, mais importante? Acho que já que a gente está nesse tema, o principal dever que nós temos como cidadãos políticos É o direito ao voto e caso não votar, justificar, né? É importante frisar que o direito ao voto é para pessoas de 18 a 70 anos alfabetizadas Mas pessoas de 16 e 18 incompletos, elas também podem tirar o título e votar de forma facultativa As pessoas com mais de 70 anos e as pessoas analfabetas, elas votam se elas quiserem Entendi Também é muito importante a gente respeitar o voto do outro, né? Claro, isso é primordial E para que a gente possa votar é construído todo um sistema eleitoral, né? E tem pessoas que são chamadas para trabalhar nas eleições Essas pessoas são convocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral E elas precisam estar atentas ao chamado Porque tem todo um treinamento, mas também tem direitos Essas pessoas, para cada dia trabalhado, elas folgam dois dias Tanto se elas trabalharem em algum departamento público ou da área privada Mas é que a gente está falando dos nossos deveres Acho que também é muito importante a gente falar do dever que a gente tem de saber votar consciente, né? Que eu acho que esse é o intuito do nosso projeto, né? Exatamente Se informar e entender a importância que é votar, né? Eu acho que falando bem abertamente Independente de quem você vote Você pode votar em qualquer pessoa De qualquer posição Mas é importante que você saia do seu eixo Isso Porque os políticos, eles lideram para uma comunidade Eles não lideram em específico para a gente No interior tem uma cultura muito grande do voto ser comprado Isso é uma cultura que dificulta muito Porque, por exemplo, a gente pode Não é um problema você pedir um auxílio para a saúde Para que sua avó que está doente Ela ir para conseguir uma consulta no médico Mas por que não a gente votar num vereador Que tenha um projeto de transporte para a saúde Que dê acesso a mais pessoas? Sim, Jaquinho E na verdade isso não é uma coisa que é de hoje ou que é de ontem, né? É bom a gente voltar lá para a República Velha Logo quando o Brasil ficou independente Que a gente tinha o coronelismo, né? Eram esses senhores que faziam o que estivesse ao alcance deles Seja legal ou ilegal Para poder manipular o voto das pessoas Isso vem da época dos latifundiários É uma coisa assim É muito antiga e é cultural Mas a gente precisa desmistificar Uma hora ou outra alguém vai ter que chegar e questionar A gente ainda precisa disso O voto é secreto hoje em dia, sabe? Então é bom de repensar Não precisa se sentir pressionado Só quem sabe do seu voto é você e a urna Porque eu acho que ainda existe essa pressão pesada Com certeza Com certeza Existe uma cultura muito forte de estratégia de dominação E isso é no nosso país Não é nem só apenas nos municípios É no nosso país Quanto menos você sabe Mais você é dominado E gente Polemicamente falando A alienação é uma bênção A ignorância é uma bênção Porque você não tem estresse se você está alienado Mas não é bem assim A política é nossa É feita pra gente Quem está lá é um esboço de quem é a gente Mas será que essas pessoas realmente nos representam, sabe? Inclusive, já que a gente falou sobre isso da história É importante saber que desde essa época do coronelismo Nos ensinavam a não entender nada, né? Inclusive, isso volta hoje em dia de uma forma diferente Quando, por exemplo, falam com a gente sem a gente entender, né? O que a gente já citou E é sempre bom retomar Que muitas vezes as pessoas que nós mesmo elegemos Falam com a gente sem a gente entender o que eles estão propondo O que eles estão falando, né? E nós temos direito, é um direito nosso Entender o que eles estão falando, né? Falando de forma clara Ter acesso a essa informação Eu preciso saber o que você está falando E eu acho que outra coisa que preocupa muito É que em muitos interiores A prefeitura é o principal veículo de fonte de renda das pessoas Então, acaba que muitos candidatos Eles se aliam a empresários Isso faz com que muita gente se sinta pressionado ao voto Por medo de perder o emprego Então, isso é muito preocupante Um dos direitos da gente que eu acho muito importante A gente frisar aqui É a preservação do patrimônio O que é que a gente tem em Barreiros Que tem que ser preservado? O que é que vocês acham que a gente tem de mais importante? A Igreja Matriz, com certeza Centenária A Igreja Centenária A Praça da Matriz Com certeza É o ponto de encontro de todos os amigos Eles se iniciam várias coisas de quem vive em Barreiros, né? Importante a gente relacionar também Dois direitos nossos que eu acho que a gente vê lado a lado Que é o de saúde pública E essa preservação de patrimônio O que é que está acontecendo aqui em Barreiros Não é de hoje, não é de ontem Não é há quatro anos atrás É há muito tempo A gente tem praças tomadas por animais A gente tem doenças nesses animais Que a gente pode ir lá na Praça do Rosário Eu sei que isso acontece em várias cidades Mas em Barreiros, a principal É essa que a gente pode frisar Que são zoonoses, doenças que podem ser transmitidas pra gente E nada é feito No caso, a promoção à saúde Se torna o primeiro contágio à doença Gente, eu acho que é muito importante falar Sobre a questão do medo Que a gente já pegou um pouco, né? Por exemplo, é um direito nosso De questionar as pessoas que nós elegemos, né? Então, assim Nós temos direito de, por exemplo Sugerir, alguma lei sugerir E muitas vezes a população tem medo de sugerir Pra o vereador Porque ele é do mesmo partido do prefeito Tem medo de sugerir ao prefeito Porque ele pode ser de um partido diferente do vereador Eu acho que o intuito é dizer A população que não precisa ter medo Que é um direito nosso Falar, sugerir, não ter medo Você quer a minha confiança? Isso nem precisa ser de uma forma agressiva É só questionar Você quer a minha confiança? Me fala quais são os projetos Tipo, em que representa a minha comunidade? Como que eu vou estar representado através de você? É só isso Me dê o seu voto de confiança E também é nosso dever Enquanto cidadão votante Cobrar Exatamente A gente pode acompanhar os dados pelo IBGE Pelo portal Transparência Pelo próprio site da prefeitura Que tem que estar exposto Exatamente A gente também tem direito a transporte Transporte público É um direito nosso Iluminação pública Iluminação pública As pessoas com deficiência No ato do voto também Precisam de uma assistência E caso elas não consigam sozinhas Elas têm esse direito De ter uma pessoa de confiança ao lado dela Claro que isso é em casos Extremamente especiais Mas é bom a gente ter essa noção Outro direito nosso Que vem também da prefeitura É que no caso município Quem toma conta do ensino Até o quinto ano Quem toma conta do ensino É a prefeitura No caso município como um todo E também toma conta Do saneamento básico Exatamente E o saneamento básico De barreiros Caso vocês não saibam Somente 44% de barreiros Tem o esgotamento adequado Isso é um número muito pequeno Abaixo da porcentagem Que é a metade Também vai contra a promoção Da saúde pública Porque a gente sabe Se não tem esgoto correto A gente vai ter Quando tiver chuvas Vai ter Apástrofes ambientais Que a gente já sofre com isso Há muitos anos Sim, com certeza E a urbanização Das vias públicas De barreiros Que é somente 14% de barreiros Que tem as vias públicas Organizadas Então Aí a gente só é sair De barreiros Ir pra rua De 11 horas da manhã Que a gente vê E gente Acho que talvez Pra finalizar Tem algo que a população Pode fazer Além de cobrar Que é a questão Da iniciativa popular É como se fosse Uma É como se fosse assim A população Vai meio que criar Um projeto de lei Em que se conseguir 5% do eleitorado Da cidade Ou seja 5% das pessoas Da cidade Que votam Elas podem ir Até a câmara E levar a tal proposta Isso pra discutir Qualquer pauta É, qualquer pauta A população pode se reunir Com 5% E criar um projeto de lei Se vai ser aceito Ou não Não sabemos Mas a população Pode fazer isso É um direito nosso E é o mais importante É o que a gente Tá querendo aqui, né Que a gente se politize Cada vez mais Porque a política É algo alcançável E a gente precisa Reconhecer Os nossos deveres E ir atrás Dos nossos direitos Não faltam pautas Faltam duas Verdade E aí, gostaram do bate-papo? A nossa conversa Não precisa terminar por aqui Tá vindo próximos episódios, hein Comentando aqui embaixo Você se torna um ativista Junto com a gente Compartilhando esse vídeo Com outras pessoas Você ajuda a passar Essa informação Para o máximo De pessoas possíveis Sendo assim Todo mundo se concertiza junto Até o próximo episódio Tchau Eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida